Ele tá de disco novo, 18º trabalho do Porca Véia, Tio Nilo, mas sempre do mesmo jeito. São quase 30 anos de Fandango. Porca acumulou uma experiência inicial. Ele é o único nesse sentido, porque ele faz o que gosta e gosta do que faz. Muito bem acompanhado, tá conosco no Galpão Crioulo. Hélio da Rosa Chaverna, o Porca Véia. Hélio da Rosa Chaverna, o Porca Véia. E a minha gaita vou deixar como lembrança A um dos filhos que tiver a vocação Eu só não quero ela na mão de criança Andar rolando feito banco pelo chão Eu só não quero ela na mão de criança Andar rolando feito banco pelo chão E a minha preta quero deixar um pedido Pra enquanto ela de mim se recordar Se porventura ela arranjar outro marido Na minha gaita não é pra deixar tocar Vai tocar com a gaitinha do Fernando que é mais nova Vem pensar, companheira Não é ciúme, não é nada, não é intriga Pouco me importa depois que eu tenha morrido Tudo que eu quero é que o malvado nunca diga Fiquei com a gaita e a mulher do falecido Tudo que eu quero é que o malvado nunca diga Fiquei com a gaita e a mulher do falecido Estamos no ano de comemoração dos 30 anos Tu ajudaste a construir bastante dessa história também Seja bem-vindo ao Galpão É uma grande alegria fazer parte dessa história do Galpão Crioulo Que eu lembrei e gravei desde o primeiro até o décimo quinto Assim quase que todos os anos no aniversário do Galpão Eu participava depois por compromissos profissionais Que foram aumentando Já comecei a poder participar menos Mas sempre muito prazeroso vir no Galpão Crioulo É sempre maravilhoso para qualquer grupo O Galpão Crioulo é uma vitrine maravilhosa Que qualquer grupo se orgulha de vir aqui E sempre tem um retorno muito grande Para quem é da área E sem falar a alegria do reencontro com os amigos de tantos anos Enfim, poder mostrar e cantar Passar essa mensagem maravilhosa para o povo Através do nosso querido Galpão Crioulo Do mesmo jeito é um trabalho que realmente tem a marca do Porca Véia Esse estilo serrano, esse estilo que lembra os irmãos Bertuzzi Lembra uma música de uma região importante para o teu coração Mas importante também para esse estilo musical Que vocês ajudaram nesse trabalho aqui Que é produzido pelo Amaro Pérez Um produtor experiente já Que já está há bastante tempo junto do teu trabalho Eu acho que ele tem a mesma marca da identidade do Porca Véia Com certeza, a gente tem muita afinidade com a turma toda E a gente constrói as coisas meio em comum Claro que eu às vezes sou meio teimoso com as minhas ideias Mas sempre tem ajuda de todo mundo junto Uma opinião, um acorde a mais, um a menos Dentro da minha modesta possibilidade musical Naturalmente Mas eu gosto de fazer simples e bonito Está de disco novo lançado pela Vertical Se chama Do Mesmo Jeito E Porca Véia, Do Mesmo Jeito Continua tocando e cantando no galpão Trago o verço galponeiro com a língua de cindela Que abrindo cancha na guela deste meu canto se adora Trago alegria pro povo que vende outra festança Pra repartir com quem dança o que eu tirar da porjura Cada marca vem gaúcha que vem de um pago distante Que renasce no semblante do meu povo fandangueiro É o Rio Grande festejando a velha amada Que volta quando o floreio se solta das minhas mãos de gaiteira Campenho a simplicidade pra cantar minha querência Pois admiro a vivência do taurado e pouco luxo Pode a vida da cambota e o fundo mudar um eito Que eu sigo do mesmo jeito E cada vez mais gaúcho Eu gostei do baile ver também Já canto aquilo que gosto Com respeito ao gabonchismo E o passageiro budismo Não é paz perder a causa E eu gosto que vêm comigo E nas renações antigas Pra repartir as cantinas Não brinco nada as nao Aprendi que quem caminha Deve ser as bonjuras E a noite por mais escura O sentante se é de outro dia Por isso a simplicidade Notei a minha existência E essa bendita vivência De repartir a alegria Campeio a simplicidade Pra enfrentar minha querência Pois admiro a vivência do taurado e pouco luxo Pode a vida da cambota e o fundo mudar um eito Que eu sigo do mesmo jeito E cada vez mais gaúcho Chego espichando a cordona Do mesmo jeito pachola Porque se a vida é uma escola Eu vou morrer a aprender Mesmo que o mundo moderno Me reserve pouco espaço Não critico e não disfarço Das coisas que eu não entendo Quando termina o fandango E o mundo escorre do gelo O meu instinto gaiteiro Me convida pra beijar Em parceria da cordona Me vou pra outro recanto Mas o resto do meu canto Permanece no lugar Campeio a simplicidade Pra cantar minha querência Pois admiro a vivência do taurado e pouco luxo Pode a vida da cambota e o mundo Vou dar o oito Que eu sigo do mesmo jeito E cada vez mais gaúcho Do mesmo jeito E cada vez mais gaúcho Esse é o Porcavé E o estilo dele Porcavé Seja sempre muito bem-vindo A Galpão Criolo Obrigado Curizada Pelo prazer de estar na companhia de vocês Mas não saia daí Que tá de volta Albino Manique E os mirins Então não saia daí Parabéns Galpão Criolo Pelos seus 30 anos